Olá, Carlos Pinheiro, poeta, escritor ambientalista de Mojiguassu, tudo bem? Hoje tive uma grata surpresa, estou andando aqui perto do meu trabalho e descobri uma coisa muito interessante, que em Mojiguassu a gente tem representantes da floresta amazônica aqui e eu não sabia, simplesmente já passei várias vezes aqui nesse local e não tinha vista aqui, olha só, não sei se vai dar para você ver chama Munguba, então essa planta aqui ela é lá daquela divisa de Pará com Amapá e ela foi plantada aqui em 4 de julho de 2009, olha só como ela já está aqui frondosa não é a região natural, vamos ver se dá para aparecer como ela já está aqui em Mojiguassu opa, então estou bem atrás dela e vocês estão vendo que linda que ela já está olha só, estou andando já há alguns minutinhos aqui e você vê como que está esse exemplar aqui da floresta amazônica numa área mais ao sul do país, isso aqui é a natureza brasileira isso aqui é, a gente vê que tem tanta coisa bonita, não só a natureza vegetal, mas também a riqueza humana que existe na floresta amazônica, os animais, tudo isso faz parte da gente tudo isso, nós dependemos da existência dessas pessoas, desses seres, desses minerais todos esses�வам, conhecemos mais um pouco, eles podem chegar na floresta amazônica custom未典 mermos isso pode ser